E aí, gente? Lançou o passe novo no Istanbul Guys e eu vim correndo zerar esse passe novo aqui. Então vamos começar aqui, já vamos comprar a primeira linha, comprar a segunda, comprar a terceira, comprar a quarta, comprar a quinta também. E vamos pegar o primeiro prêmio aqui da primeira. Épico ou melhor já de cara, assim? E o que que... Ah, não. Tá. Épico. Eu falei, ah, não, vai cair no raro. Como assim? Não pode. Épico ou melhor de cair no raro é pra acabar. Ah, mais um visual aleatório pra gente e vai vir com umzinho presidiário. Eu já tenho ele, ficou repetido, sem gemas. Animação, qual que é essa? Ah, essa de plantar, de ficar, tipo, como se fosse plantando bananeira com uma mão só? Da hora. Mais cinquenta gemas, perfeito. Olha aí, geminha, que beleza. Gema é bom demais pra gente comprar skin. Raro ou melhor, o que que a gente vai ganhar nesse raro ou melhor? Ganhei, ganhei, ganhei! Um rarozinho. Mais uma skin nova pra gente. Vai vir mais um rarozinho. E eu acabei de gastar algumas gemas pegando skin. Aliás, galera, olha a skin que eu tô equipado aqui. Ah, se não é o Zoro. Vocês fingiram muito pra mim liberar a skin secreta do Zoro no Istanbul. Eu gravei esse vídeo, mas ele vai sair depois desse daqui que eu tô fazendo agora. Porque como é passe novo, eu quero soltar esse vídeo pra vocês o mais rápido possível. Você já lembrou de deixar o like no vídeo? Se você não lembrou ainda, deixa, você vai me abençoar muito. E quem é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, eu vou ficar muito feliz se você puder se inscrever. Comenta aí quem se inscreveu agora, quem já era inscrito. Deixa a dica aí pra nossa roleta. Dica de skin pra liberar. Eu amo os comentários de vocês, amo o da coração dos comentários. Raruzinho. Ô, beleza. Nós estamos com... Assim, na verdade, eu ia dizer que eu tava com pouca sorte. Mas não. Tá economizando sorte pra vir coisa boa. Porque a gente vai pegar especial hoje. Eu nem sei se eu vou abrir caixa pra pegar especial, mas tudo bem. Pelo menos lendáriozinho, né? Falta essa e-gema aqui. Por que eu tô deixando passar e-gema sem coletar? Pera, era e-gema? Ah, ficha e estamba, não era e-gema, não. Mais uma animaçãozinha. Mais uma skin raro ou melhor. Será que agora eu completo todas as animações, galera? Eu acho que faltava só três pra mim completar todas. E o que que tá no final do passo? Tomara que seja o soquinho. Eu não tenho o soquinho ainda. Mas tomara muito que seja. Tem que ser ele, né? Foi o coração. Foi o carrinho. Agora é a hora do soquinho. Quero ver. O que que tem lá no final? Cadê o final? Soco! Tem que ser, né? Eu não tenho ele ainda. Agora eu vou fechar todos. Que beleza. Mais uma dancinha. Mais uma skinzinha raro ou melhor. E no raro... Eu consegui liberar a skin do round 6. Ah, aluno, que massa. Eu recebi dica de vocês pra gente fazer liberando a skin secreta do round 6. Eu tentei liberar ela no vídeo do Zoro que eu gravei e não consegui. E agora deu certo, galera. Consegui a skinzinha do round 6 pra gente liberar a skinzinha secreta. Que massa! Já vou jogar com ele já. Já vou jogar. Nossa, eu gastei um monte de gema. Consegui pegar o Zoro, mas não consegui pegar aquele ali. Que da hora. Gostei demais. Mais gemas. Tô com 2.400 gemas. Ó, detalhe que eu gastei, gastei, gastei gema. E ainda tenho gema, né? Tipo, não baixou de 2.000. Porque a gente vai ganhando gema também. Que ótimo. Isso é maravilhoso. Comumzinho bravo. Eu não tinha esse comum. Liberei agora. Raro ou melhor. O que vai vir nesse raro? Veio raro. Tá bom então, né, moço? Repetida. Já tô com algumas fichas estambul, hein? Pegadinha de caveira. Hum, pegadinha de caveira pra colocar naquela skin brava, sabe? Vai ficar bom. Raruzinho. Vamos converter aqui. Agora vamos comprar mais um pouquinho. Olha ali. 100 gemas no caminho. Que ótimo. Tem mais 100 gemas. Olha ali, galera! Eu vou pegar você daqui a pouco, Soquinho. Calma aí. Tô louco pra usar o Soquinho agora. Ah, vou usar em tudo. Gelei agora. Pensei que ia pegar um lendáriozinho. Não foi dessa vez. Gemas. Mais uma animação. Mais um visual aleatório. Veio o épico. Tá ótimo. Muito bom. Trocou por fichas estambul. Ganhei mais um pouco de fichas estambul. Épico ou melhor. Lendáriozinho. Ótimo. Lendáriozinho é maravilhoso. A gente ama. Ele troca por 30 fichas estambul. Mais um visual aleatório pra gente. Veio mais um Haruzinho. E por fim, o Soquinho lendário. Ho, 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 ho. Ai, que beleza, galera. Pera aí. Agora, aqui nos emotes. Vamos ver como que tá. O que falta pra mim? Eu tenho todos. Ou será que não aparece embaixo? Eu acho que eu tenho todos, né, galera? Eu já posso equipar ali. Eu vou colocar no número 1. Eu vou colocar o Soquinho aqui. Vai ficar aqui na frente. O meu coração. O carrinho. E o de dormir ali. Por fim. No final ali embaixo. O de dormir eu vou tirar. E eu vou colocar a lendária dancinha. Tonte, tonte, tonte. Oh, tem mais coisa que eu ganho. Que massa! Essa daqui eu ganhei agora. Essa daqui também eu ganhei agora. Oh, gostei dessa daqui, galera. Eu vou usar essa daqui no lugar do dormir. Ficou perfeito. As animações. Eu tenho todas. Consegui pegar todas também. Tô desbloqueando tudo, galera. Agora, mortalzinho. Essas daqui... Oh, essa daqui é nova. Que legal! Que fofa! Gostei daquela dali. Nova. Essa daqui é nova também. Fazendo pulinho de chinelo. Essa daqui eu já tinha. Essa daqui eu já tinha. Legal. Essa daqui eu não vou mudar. Porque eu preciso terminar meu vídeo do Zoro. Ainda preciso ganhar uma partida pra terminar ele. E as skins. Ainda tem muita coisa pra liberar, né? Eu tenho que vir por aqui pra mim poder ver as comuns e as incomuns que falta liberar ainda. Nossa! Tem um monte de comum. Um monte de incomum. Raro e épico. Eu peguei todas. Falta quatro lendárias e três especiais. Com a atualização, que ainda não lançou pra Steam. Lançou só pra celular. Vai ter a Valkyria, que também é lendária. E eu acho que tem mais umas duas skins novas ali. Que vai ter pra mim liberar. Eu vou na luta pra tentar liberar todas. Tomara que eu consiga. Tô com 3.800 fichas Estambul. Logo, logo eu vou fazer uma abertura de caixas usando fichas Estambul. Obrigado por assistirem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!